No rescaldo da época 2019 em Lisboa, o Campo Pequeno TV debateu com os triunfadores os êxitos conquistados. Num programa onde também a temporada global esteve em análise, foram convidados a participar Rui Bento, diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno, a crítica tauromáquica Patrícia Sardinha e Juanito, ele que foi considerado o autor da melhor faena em Lisboa. Neste programa podem ainda rever-se os grandes momentos que tiveram lugar em 2019 no Campo Pequeno.